E hoje eu não estou no estúdio porque vim aqui em Brasília, pelo Linha de Frente, pela cidade de Aratu, para acompanhar o evento de filiação do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro ao partido Podemos. De que maneira essa situação pode influenciar na política nacional e na política local, inclusive com repercussões nas eleições presidenciais, ao qual Sérgio Moro se coloca como pré-candidato a presidente. A cobertura completa você vai acompanhar aqui na cidade de Aratu ao vivo e também nas redes sociais do Aratuom. Até daqui a pouco.